Saudações, ouvintes, colegas e nobres viajantes do NblastCast! Eu sou o Catayama e eu tenho aqui o que você precisa! Fala galera, aqui é o Vini e a minha lâmina é inquebrável! Eu sou o Luigi e nunca vi um RPG onde a pára nos comunica e nos conhece! Fala galera, aqui é o Victor e na história de hoje a gente vai ter Era Uma Vez... Não, pera, são oito vezes! É isso aí pessoal, vamos de oito hoje! Octopath Traveler é um RPG de aventura em estilo retrô desenvolvido pelos estúdios Aquire e Square Enix, publicado pela Square Enix. O jogo foi anunciado no dia 13 de janeiro de 2017 como um dos primeiros títulos exclusivos do Switch e recebeu o nome provisório de Project Octopath Traveler, que no final acabou virando o nome dele mesmo! O nome definitivo dos caras tiraram o Project do nome! Foi lançado definitivamente no dia 13 de julho de 2018 por Nintendo Switch e posteriormente foi portado para as plataformas Xbox, PC e Stadia. Então vamos falar sobre esse RPG incrível, maravilhoso, logo depois da musiquinha, vamos lá! O que é o que é que é que é que é que é verdade? Beat the Boa Blast Então é isso aí, Vini, faça pra gente por favor a sinopse de Octopath Traveler Então galera, estamos no mundo de Orsterra, um mundo criado por 13 divindades E nós vamos estar presentes, a gente vai poder acompanhar 8 viajantes, 8 histórias únicas nesse mundo tão fantástico, tão maravilhoso E a gente vai então poder acompanhar cada um de 8 personagens A gente começa o jogo, você pode escolher qualquer um deles pra poder iniciar a sua história E você vai acompanhar então esse personagem que você escolheu pro resto da narrativa Mas você vai encontrar com os outros 7 ao longo de toda a jornada Então a gente tem nesse universo histórias únicas, mundos únicos, territórios únicos pra serem explorados, pra serem conhecidos Temos divindades, temos monstros, temos combate muito interessante, temos magia, temos armas Tem histórias de dançarina, tem história de ladrão, tem história de clériga, tem história de caçadora, de soldado, de mago É assim, tudo aquilo que você espera de um clássico RPG Então o grande lance do universo de Octopath Traveler é você justamente poder escolher essas histórias E acompanhar cada uma delas com esses 8 personagens Octopath Traveler, como a gente falou, ele começou com o Project Octopath Traveler Vamos botar esse nome, a Terra já é nome melhor Aí não chega a conclusão nenhuma, só tiraram o Project e ficou Octopath Traveler Na época que ele foi anunciado, no comecinho da vida do Switch, ele causou muito espanto Por quê? Ele é uma homenagem a RPGs clássicos de 16 bits Daqueles que a gente gosta, sabe, dos tempos que o RPG era bom Na época que tinha o Chrono Trigger, que tinha o Theus of Fantasia, Final Fantasy VI Lembra aquela época do Super Nintendo? Aqueles RPGs lindos, maravilhosos E o RPG japonês de lá pra cá meio que deu uma degringolada Ele foi caindo, caindo E o Octopath é uma chamativa pra um resgate desse gênero de RPG Ele é uma homenagem a um resgate Mas por que ele chamou tanta atenção? Porque ele não foi muito... Teve outros jogos que tentaram fazer um resgate Mas ele chamou muita atenção na época pelo gráfico dele O gráfico dele é algo que se chama de HD 2D Ele combina a técnica de sprites 16 bits Só que com... ele usa sprites 16 bits pra textura e personagem Mas ele usa cenário e iluminação com efeitos 3D de alta definição Então fogo se movimenta com fogo realista A água tem aqueles efeitos de brilho de água A neve, partículas É muito, mas muito bonito mesmo Ele chama muita atenção E o jogo é feito na Unreal Engine 4 E eu fiquei muito impressionado quando ele foi apresentado O que vocês acharam? Vamos lá Victor, o que você achou quando você viu a apresentação do Octopath Traveler Pela primeira vez? Pô, eu gostei bastante Eu queria ter jogado esse jogo desde o dia do lançamento dele Até completando o que você falou agora sobre o gráfico Quando eu vi esse estilo de gráfico é chamado de diorama Que é quando tem uma apresentação, parece uma maquete Só que o fundo da maquete é todo tridimensional Todo realista E essa palavra de diorama Ela significa literalmente através daquilo Então a gente vê É como se a gente tivesse venda, uma exposição Joga uma obra de arte, né? É uma obra de arte Colocar pixel art Combinar nesse nível Eu não vi igual até hoje Não, sério, ouvinte O Octopath Traveler Ele é um dos jogos mais bonitos nesse estilo de 16-bits que existem Ele é lindo, lindo Você procura a imagem dele Nossa, sensacional Luigi, você Que, né Não curtiu tanto o jogo Pelo que eu vi pela sua O que você achou da parte de arte dele? Primeira vez que você viu o Octopath Traveler Qual foi o impacto que você teve? Ah, cara Eu achei muito bonito, assim Eu não achei algo de saltar os olhos, assim Eu achei que foi uma evolução Que os jogos 2D Estavam precisando, né? Nessa temática mais de RPG Né? E é algo que Eu acho que era algo que a Square já estava querendo fazer há muito tempo Porque os remasters dos Dragon Quests do DS Ele tem mais ou menos essa ideia Porque ele tem os cenários ali em volta É 3D com os pixel art, né? Mas eu acho que aquilo lá era muito mais uma coisa beta, assim Do que o Octopath Acho que o Octopath foi a evolução disso Que eles estavam querendo tentar fazer Ali E o HD 2D, pra quem não sabe Hoje em dia é uma engine própria da Square Patenteada e só ela pode usar É mesmo, não sabia que era patenteado pelos caras, não Nossa Eles patentearam tanto porque As empresas que estão fazendo jogos parecidos Estão fazendo parecidos, mas nem tanto Não é a mesma coisa Por exemplo, aquele jogo do Cara do Suikuden Que eu esqueci o nome Que é bonito pra caramba, inclusive O joguinho dele que vai sair Os ouvintes podem corrigir nos comentários Que eu tô... Eu não lembro o nome Mas vai ser inclusive no Game Pass No Day One e tudo Ele é uma evolução do que a gente tem aqui Mas é... É, mas não é, sabe? Porque eles não podem utilizar a mesma estética E nem nada do tipo Então é uma engine própria Que a Square acabou criando E que eu acho que ela vai acabar Enfiando a guela abaixo do povo Porque a gente tem o remake do Live Alive nesse mesmo estilo A gente tem o Topete Traveller 2 Que saiu, né? Recentemente, nesse mesmo estilo Vai sair o Dragon Quest 2 2,5D Nesse mesmo estilo O Trigo Strategy Trigo Strategy A continuação do Bravely Default É, então Tudo Vai ser tudo nesse estilo aí Eu acho que isso vai Isso é um perigo Uma faca de dois gumes Eu acho nesse sentido Porque pode Pode meio né Saturizar muito rápido Assim Esse estilo De 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 Enginy né Mas vamos ver Não pode saturar Antes dos caras Fazer o remake Do Chrono Trigger Eu quero o Chrono Trigger No HD 2D Eu acho que É, é que Chrono Trigger Hoje em dia Não tem mais tanta dificuldade Porque a Enix e a Square Se juntaram Se fosse anos atrás Seria o maior problema Só Quer dizer que a Square Quer dizer que a Square Patenteou então Esse estilo gráfico Do HD 2D E também patenteou Jogos de RPG Com nomes ruins E também O nome do RPG Ser um fundo preto Com aquela fonte Que eles repetem Todo jogo É, exato Ele estava patenteado Estilo HD 2D É da Square Quem faz É parecido Só Vini, agora você O Vini é o maior fã Do Octopath Que tem aqui Vini, você Qual foi o impacto Que você teve Primeira vez Que você viu O Octopath Traveler Olha, Cata Eu vi O Octopath Primeira vez Foi durante a pandemia Foi todo Nossa Foi toda uma história Para eu poder conseguir Esse jogo Para o ouvinte Que não sabe Eu sou de Curitiba E aqui É muito difícil Ter acesso A jogo físico Pensa que na época Da pandemia Também já Não era vendido Oficialmente A Nintendo Não vendia oficialmente Para os canais Tal qual tem Na Amazon E coisa e tal Hoje em dia Os jogos Então assim Era muito Adquirir E eu queria a versão Física dele Porque ele Com a capinha bonitinha Tem um mapinha dentro Então eu queria muito A versão física E nossa Foi uma luta Para conseguir Achar alguém Que tivesse esse jogo E coisa e tal E por que? Quando eu vi ele Quando eu bati o olho Eu na hora Eu lembrei De Final Fantasy Tactics Que é acho que Um dos meus jogos Favoritos De todos os tempos Que é um jogo Nesse mesmo estilo Nesse mesmo formato Ele não é tão tático Perdão Ele é mais tático Por causa da questão Do mapa e coisa e tal Que o Triago Strategy Ele acho que faz Algo nesse estilo Mas na época Então eu bati o olho E eu pensei Nossa Eu preciso jogar isso Eu preciso jogar esse jogo Porque esse jogo Eu cresci Nesse estilo de jogo Então pra mim Foi algo assim Muito mágico Porque Nossa Eu pensava Isso aqui ficou pra trás Ficou parado no tempo Mas não Porque é justamente Essa é a ideia da Square Que é reviver Esse tipo de estilo De jogo Tanto de gráfico Quanto de jogabilidade O jogo O RPGzinho Por turno Em que você Tá lá Tem um lado Os heróis Do outro lado Os inimigos E vai Controlando recursos Controlando as ações E coisa e tal E pra mim Foi Nossa Foi maravilhoso Porque eu pensei Nossa É isso Era tudo o que eu queria Era poder reviver a infância Reviver aquele momento Lá atrás Agora eu consigo Jogar isso de volta Pô Peguei pelo mesmo motivo E o meu também É mídia física Também foi Foi uma briga pra achar Mas o 2 Eu vou querer comprar Mídia física também Ó Mandei no zap zap Pra vocês O vídeo do A Yuden Chronicle Que é Sucessor espiritual Do Suikuden Que ele tem essa coisa De 2D High Definition Mas como ele não pode Usar o pixel art Nenhum estilo Ele é diferente Né Então acho que Muita empresa Vai ir pra esse caminho Né Pra esse estilo De jogo E tudo Mas não vai ser Tão parecido assim É Mas é na mesma pegada Né Diferente Mas é Igual Mas é diferente É então Ele é igual Mas não pode ser igual Né Então Eles fazem algo De diferente Assim Eu acho ele Esse estilo dele Desse jogo Muito mais bonito Inclusive Acho ele muito Acho muito bonito Algumas coisas e tal Nesse jogo Sim, sim Ainda sobre a estética Eu acho engraçado Uma das coisas Que eu acho curiosas No Octopath Traveler É que assim A estética dele Quando os personagens Estão andando pelo mundo Ele é igual Aqueles videogames Da época do Da época do Super Nintendo Sabe Os personagens Pequenininhos e tal Né Em pixel Quando entra combate Aí você conversa Com o inimigo Assim Ele também é um personagem Pequenininho e tal Do tamanho do seu Quando entra o combate Os inimigos são gigantes Assim, sabe O seu grupo ainda é O grupo pixelado Pequenininho Mas os inimigos são Super grandes Aí na primeira batalha Que isso aconteceu Eu achei muito estranho Né Achei muito esquisito Mas aí com o tempo Você acostuma Você vê que isso aí É pra dar dramaticidade A batalha E mostrar detalhes Do oponente Aí no final Uma coisa que eu achei Esquisito De começo Eu fui curtindo Pra caramba Depois O que vocês acharam Dessa estética Eu acho que é muito Parecido com Os RPG de antigamente Mesmo Porque se você for ver Por exemplo Dragon Quest É o que eu mais julguei Assim A franquia favorita Ele tem essa pegada Assim Os clássicos Se eu for enfrentar Um bicho É um bicho maior Que seus personagens Não questão de Físico Mas de sprite Então acho que eles Quiseram colocar Algo assim Mas só que É uma escala muito maior Eu achei normal Tá ligado Achei Muito legal Essa estética Eu não sei se é Intencional Mas a gente passa O jogo inteiro Vendo os sprites Dos personagens Então na hora que a gente Vai pra uma luta Eu acho natural O sprite do boss Ou do monstro Ser maior Pra gente justamente Poder ver o que ele Oferece de detalhe Porque os personagens A gente tá ali vendo O tempo inteiro Claro Eles poderiam ter Dois modelos O modelo de overworld O famoso overworld sprite O modelo pro mundo aberto E o sprite de batalha Como nesse caso não tem Eu acho até interessante Dar essa diferença De tamanho e tudo mais Até pra mostrar Que o chefe é grande Cuidado É maior que você Passa aquela mensagem De que ele é mais forte Do que você Pelo tamanho É visual Agora eu quero entrar Em uma outra coisa Que é incrível Desse jogo Outro aspecto Que eu acho artístico Que eu acho até melhor Do que a parte gráfica dele Que é o som E a trilha sonora A música desse jogo Nossa Mas que jogo majestoso A trilha sonora Desse jogo É nota 10 Perfeita Perfeita Mas antes de entrar Na música Eu quero falar Uma curiosidade Sobre o nome dele Octopath O Octopath Esse nome vem Porque você tem Oito caminhos Octopath Oito caminhos Oito personagens Com oito trilhas Diferentes Pra se traçar Oito personagens Beleza Vocês repararam Que a palavra Octopath São as iniciais Dos personagens As iniciais Dos personagens Formam a palavra Octopath Ophelia Cyrus Tressa Albrecht Primrose Alfin Therion E Hennet Se você pegar As iniciais De cada um Forma a palavra Octopath Isso achei Muito da hora Aí por que Que eu tô falando Isso na parte Da música Porque não só isso Cada personagem Tem uma representação De instrumento musical Ophelia É a flauta Cyrus é o violino Tressa É a gaita Albrecht É o tompet A Primrose É o violão Alfin É o saxofone O Therion É o oboé E a Hennet É o piano Isso aí Ele foi Essa informação Foi revelada Pelo complocitor O Yasunori Nishiki Esse Yasunori Nishiki É um cara Ele é muito bom Ele trabalhou Ele trabalhou em jogos Como Final Fantasy 7 Remake Sakura Wars Gravity Rush 2 Kingdom Hearts 3 Cara Mas eu acho que A masterpiece dele É o Octopath mesmo É incrível A trilha sonora Esse jogo E ele falou Que ele fez E como pode A trilha sonora Impactar tanto No jogo assim Nossa Nossa Mas muito Então quando você Ouve as músicas Dos personagens Cada personagem É representado Pelo instrumento Que eu falei Cada personagem Tem o seu tema E o tema Tem um instrumento Dominante O instrumento Dominante Do tema Do personagem É o instrumento Que representa Aquele personagem Até na parte musical Os caras tiveram Esse cuidado Esse detalhe É se a gente Se a gente for Ver até nisso Eles referenciam Aos jogos antigos Não que os Atuais Não tenha Assim né Mas os jogos Antigos Se você for Ver A trilha sonora É muito épica O próprio Final Fantasy 6 Tem uma trilha sonora Muito Muito épica Muito de aventura O Dragon Quest Os Dragon Quest Também Então eles Quiseram até nisso Pegar Essa referência Assim Dos RPGs Mais antigos Assim Sim sim E o tema De introdução De Octopath Traveler Eu acho Que ele é Uma das músicas De introdução Mais bonita Da história Do videogame Mas que música Linda 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 É uma obra É uma É uma masterpiece É uma obra prima Sabe É uma das músicas Mais bonitas Não de RPG Não do Switch Mas de toda a história Do videogame Eu acho Fantástica A música De A introdução De Octopath Ele 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 tem Ele começa Com uma Com uma flauta Um instrumento Quase um solo E começa Bem simples A música E aí durante No decorrer Da introdução Vão entrando Outros instrumentos Outros instrumentos E a música Chega uma hora Que ela evolui Como os personagens Ela evolui De repente E aí O tema inicial Toca Mas de uma forma Muito mais complexa Muito mais rica Com vários instrumentos Ao mesmo tempo E ele termina De uma forma Assim Totalmente orquestral É lindo É lindo Meu Deus do céu Como é bonita Essa música Então eu como Baixista Vou adorar Sim Só que não tem Nenhum personagem Não tem nenhum personagem Que é representado Pelo baixo Ah tem corda Tudo bem Tá perto A Primrose Que é o violão E cada personagem É legal Que eu falei Cada personagem Tem seu tema O seu tema O instrumento Principal do seu tema É o instrumento Que representa a personagem E é legal Porque pra compor O tema De cada personagem O Nishiki-san Ele levou em conta O background Do personagem Por exemplo Você pega o Filha O Filha É a clérica Do jogo Então ela vem De uma família Que é toda voltada Pro sagrado Que é uma É uma teocracia Então tipo A família dela Ela tem que agir Como um modelo Pra sociedade Sabe Ela toda Assim Sabe Tem que agir De forma correta Tem que orientar Os outros Tem que guiar As pessoas Então a música dela É uma música Quase que sacra Uma música Que demonstra suavidade Demonstra doçura Demonstra paz Aí você muda Pro Albrecht Que é o guerreiro A música dele É uma música Ao mesmo tempo Nobre E de força Uma música De guerreiro Uma música De um cavaleiro E as composições São muito bem Construídas Tem músicas Mais sombrias Pra personagens Mais sombrios Músicas mais alegres Pra personagens Mais alegres É fantástico Fantástico Sem falar Os temas de batalha Que é incrível Que você joga Centenas de horas Esse jogo Os temas de batalha Se repetem E não enjoa Ele sempre mantém Aquela vivacidade Do combate É sensacional Olha Cata Eu acho que assim A trilha sonora Ela é um elemento Muito importante Dentro de qualquer jogo Porque ela consegue Vai transmitir As emoções Que o jogador Deve sentir Ou em teoria Deveria estar sentindo Quando o game designer Pensa o jogo Juntos lá com o sound designer Coisa e tal E no Octopath É um sistema Bastante simples Simples assim Não estou dizendo Que é fácil É uma coisa Não acho ouvinte Que é algo assim Ah não A gente consegue fazer Aqui em casa E coisa e tal Não É bastante complexo Tem todo um trabalho Em cima Só que ele tem Uma simplicidade Que funciona muito bem Porque quando a cena É tensa A música é tensa Quando a cena É emocionante A música é emocionante Então assim Ele não gera um conflito Para a gente Na hora de jogar De modo que você Pera O que está acontecendo E se você percebe A trilha sonora Ela vai direcionando Vai acontecer alguma coisa Vai dar ruim Ou vai dar bom E isso assim Acho que funciona muito Muito bem Dentro da proposta do jogo Que é Ser uma homenagem A esses jogos Antigamente Sim sim Muito E uma última curiosidade Que eu tenho Para falar dessa parte de música É que quando você está vendo A intro do jogo Está tocando a música De introdução E tem um vídeo Dos personagens Andando sozinhos Nos cenários deles E a ordem Que os personagens Aparecem É a ordem Que forma a palavra Octopath Se você Seguir Ele abre com filha Depois vai para o Cyrus Então se você seguir A ordem dos personagens E pegar as iniciais dele E forma a palavra Octopath Sensacional isso aí Muito bom Cada detalhezinho Nossa Incrível Eles tiveram esse cuidado De pegar os nomes Dos personagens E fazer Como se montasse a palavra Acho que A palavra veio antes Claro E aí depois Eles fizeram os personagens Com os nomes Para poder compor O anagrama Que chama isso aí Agora vamos entrar Na parte de jogabilidade Que outra coisa espetacular Como eu disse O Octopath A ideia dele Era fazer uma homenagem Aos jogos antigos Mas trazer algo novo Como na parte dos gráficos Que ele tem o gráfico Lá em 16 bits Mas eles trouxeram Esse HD 2D Que é uma novidade Na parte de jogabilidade O jogo ele mantém Aquela mecânica clássica De turnos Dos JRPGs Mas ele acrescentou Dois sistemas Que eu achei incrível O sistema Break E o sistema Boost Vini Você quer falar um pouco Sobre esses sistemas? Quero Cata Porque eu acho Que é o grande diferencial Desse jogo Em relação aos jogos De antigamente Jogos clássicos Que assim A cada turno Que se passa Você vai ganhando pontos Para cada personagem E você pode utilizar Esses pontos Que vão se acumulando Em um ataque Único poderoso Se você fazer isso Com um ataque normal Ele dá um ataque Que é mais forte Só que conforme Você vai progredindo No jogo Você ganha habilidades Na sua árvore Lá da profissão Que por exemplo Vão requerir Uma quantidade X Desses pontos Que são acumulados Turn a turno Para poder ativar Por exemplo O meu personagem favorito Que é o Oberik O ataque mais poderoso dele Você só ativa Se tiver com todos Os pontos no máximo Que são quatro Então aí Daí que ele pega E fala Minha lâmina é inquebrável My blade is unbending Que eu falei na abertura Então assim Eu acho esse sistema Muito, muito legal E do outro lado Você tem um acompanhamento Você consegue ver Nos inimigos Ele tem um número De quantos Ataques Hits Específicos A quantidade X Que ele vai precisar De tomar ataque de flecha Ou de lança Ou de magia de fogo Enfim Coisa e tal Para poder quebrar a guarda E aí você consegue Dar mais dano E consegue ter um efeito Muito maior Dentro do combate É cara Então Todo combate Todo combate É um prazer Maravilhoso Nesse jogo Porque Você fica Além de ter De fazer a combinação Dos ataques Dos personagens Saber Qual o personagem Que vai fazer cada ataque Como eles estão Os personagens Tem classes diferentes Você sabe Que eles tem ataques E habilidades diferentes Mas não só isso Você tem que calcular Para bater no inimigo Para quebrar as fraquezas dele Atingir os pontos fracos dele E dar o break Quando o inimigo Entra em modo de break Ele perde as ações dele Nesse turno E perde todo o turno seguinte E ele fica vulnerável Ao ataque Ele recebe mais dano E aí você pode Decidir se você vai usar O boost Para dar mais dano Quando ele está vulnerável Ou se você usa o boost Para fazer o cara Chegar mais rápido No estado de break Então Ele é uma relação De risco-recompensa Que você tem que ficar Medindo o tempo todo E isso Existiu numa camada Estatrégica Fantástica Que até então Eu não tinha visto Em RPGs de turno É maravilhoso Inclusive Em algumas lutas De chefões De boss Se você não sobrevive Se não Calcular muito Exatamente isso Porque Às vezes o chefe Tem um golpe devastador Que mata instantaneamente Se você quebra A guarda dele Bem na hora O que é difícil Aí ele perde a ação Então É muito tático Isso eu acho Uma coisa muito Muito boa Porque daí Torna ali A jogabilidade Isso que o Kata falou O risco e recompensa Ele requer que você planeje Ele requer que você planeje Os ataques Com muitos turnos De antecedência Porque você faz Olha lá Daqui a três turnos Esse cara vai dar o break Aí vou pegar Eu vou usar o boost Ou vou usar aquela habilidade De paralisante É tudo Você tem que pensar Vários turnos pra frente Isso é muito 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 bacana Do ponto de vista tático Sobre essa questão Dos pontos Que o Vini falou De mecânica Isso é algo Que sempre Foi comum Nos jogos da Square O Final Fantasy 4 Começou com isso Que é o Action points Que você Meio que vai Guardando os pontos Pra depois Soltar um ataque Mais poderoso E isso é muito Ele é muito evoluído No Octopatch Nesse quesito A batalha do jogo O sistema de batalha dele É dinâmico demais Muito gostoso A batalha dele Porque você tem Essa coisa Tem o ATB Que é algo Que começou Em Final Fantasy Tem o action points Que acaba juntando Os dois E ficar Feijão com arroz Muito gostoso O Octopatch Pra mim A melhor coisa dele É o sistema de batalha Que ele não enjoa O sistema de batalha Ele não enjoa Não, não enjoa De jeito nenhum Até o final do jogo Eu acabei de olhar O meu aqui No Switch Eu tô com 180 horas E é incrível Porque os personagens Eles têm Eles têm As classes deles E você pode E tem o sistema de jobs Você pode abrir Classes secundárias nele Então você pode pegar E fazer combinações Muito engraçadas Por exemplo, se você pegar A Ofília Que ela é toda certinha Ela é uma clérica Toda bonitinha E transformar ela Em uma dançarina Muito doido isso Ou você pode pegar A Tressa Que ela é uma mercadora E transformar ela Em uma caçadora Numa guerreira Ou num ladrão E aí as pessoas Pegam carças secundárias Isso tem em outros RPGs Mas é algo Que acrescenta Uma riqueza tática Muito grande Normalmente isso Cata E ouvinte também Que gosta de RPG Essas subclasses Quando eles dão Essa liberdade Para a gente Quando os desenvolvedores Dão a liberdade Para a gente poder escolher Tem as que a gente Gosta de visual E por conta de dano E tem aquelas Que são as otimizadas Foram feitas Para serem usadas juntas Então você pega Por exemplo O Alfin Que é o meu personagem favorito Suporte Tem que ser Não tem jeito Se você combinar ele Com o guerreiro Ele aumenta a vida E defesa O que é bom Para o suporte Porque ele dura bastante E ele consegue Ficar ali curando Só que para você aumentar O potencial de suporte dele Clérigo É o caminho Óbvio E o mais recomendado Porque todas as habilidades Dele giram em torno De defesa elemental Ele já usa Elemento gelo Então assim É bem interessante Essa combinação De jobs E subjobs É bem boa Eu gosto bastante Teve um Outro RPG do Switch Também que eu joguei Menor até Indie Que tem esse esquema De classe Subclasse E a gente pode Mesclar Guerreiro com samurai Arqueiro com ladino E dá certo Mas tem as recomendadas Que são as que são Melhores quando usadas juntas Essas duas mecânicas São muito Final Fantasy Eles pegam Muita coisa De Final Fantasy E Chrono Trigger É muito assim A referência total Deles Essas duas Essas duas franquias E tá evidente Nas mecânicas De batalha Sim E sem falar Que tem as classes Secretas ainda Tem classe que não é Liberada normalmente No jogo Você tem que fazer Algumas coisinhas Que eu não vou falar Aqui qualquer Pra não instagar Sua diversão Se você Fazer algumas coisas Você libera Classes secretas Que são Muito, muito, muito Apego Vai te ajudar Muito se você for Pegar o inimigo Final verdadeiro Do jogo E tem umas Tipo Warmaster Que o cara consegue Usar todas as armas Que tem no jogo Isso é muito Porque assim Se o cara tiver Uma fraqueza Pra qualquer tipo De arma Você tem a arma Que atinge O ponto fraco dele Quando o Warmaster É o único E os ataques E os ataques físicos Todos Quando ele usa A habilidade dele De misturar Os ingredientes E fazer a poção Ele consegue Alvejar todas as fraquezas Elementais É excepcional Por isso que ele é o melhor Personagem Pra mim Porque é suporte Suporte Quando você coloca Dano nele Ele fica impossível De parar Então já que estamos Falando de personagens Vamos falar dos personagens E das linhas de história Até agora Você estava falando bem O jogo não tem defeito Luigi Fala Fala Sua opinião Sobre as histórias E os personagens do jogo Assim As histórias Elas são Muito Assim Muito boas Eu não cheguei a zerar ele Eu fiz umas 80 horas do jogo Não cheguei no final Assim Mas eu não terminei Porque eu achei Algumas Ao O jogo Eu achei o jogo Muito Muito chato Ele cansa Não em gameplay Mas cansa na história Eu acho que No quesito de escolha De história Eles Decidem Arrastar muito 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 Isso é um Problema pra mim Dentro do jogo Assim O que mais O que eu menos gosto No jogo É a história Assim Eu acho que O fato de De você separar As histórias Em oito personagens E os personagens Assim Eles têm conversas Ali Mas é meio que Conversas Genéricas Assim pra mim Sabe Ele não Ele não tem Os personagens Não tem um relacionamento Entre si Apesar deles Entre aspas Viajarem juntos Isso pra mim Como um Cara que gosta De Dragon Quest Final Fantasy Isso pra mim É um pecado Muito grande Não sei o que Eles quiseram fazer Qual era a ideia Deles nesse sentido Mas acho que É isso que mais Me peca Me pega E o que mais Deixa a história Arrastada E não ter um foco Único na história Também Cata Não ter um foco Único na história Também acho que Pra mim É o que pesa muito Também assim Nesse sentido Então O que acontece É o seguinte O Octopath Ele não tem Um protagonista Ele tem oito Todos os personagens Têm mais ou menos O mesmo peso Aí cada um Tem a sua linha de história Algumas histórias Assim É engraçado Porque isso é uma Percepção pessoal Algumas histórias São incríveis E outras são Tipo clichê Montuado de clichê Aí quando eu tava Fazendo pesquisa Pra esse podcast Eu vi que Cada pessoa Tem os personagens Que ele adora Quatro personagens Que ele adora E quatro Que ele despreza E isso varia De pessoa pra pessoa Varia muito Tem a pessoa Por exemplo A personagem que eu mais adoro Esse jogo É a Primrose O Vini largou Eu vi uns caras Que largaram a Primrose E pra mim Cara como assim A Primrose Eu acho a história dela Fantástica Porque ela Ela é a dançarina Do jogo Ela é a dancer E nos jogos de RPG Quando você pega O Eternut 6 Você pega a Fire Emblem O dancer normalmente É um personagem De alegria Feliz Ele é um personagem leve Ele é um personagem Sabe Aquele ligado A arte A música A Primrose Ela é uma dancer Mas ela é uma dancer Sombria Ela é amargurada A história dela É de vingança Ela na verdade Ela trabalha Como dançarina A história dela É de abuso A história dela O primeiro capítulo É pesadíssimo Acontecem coisas Tão pesadas Que eu não posso falar Aqui no podcast Mas Ela sofre abuso E ela E ela Tem problemas Muito sérios A vida dela É muito triste Muito sofrida Então Conforme vai passando Desculpa te cortar Mas conforme vai passando Os capítulos Eu sinto que a história Fica meio arrastada Tem um começo Muito impactante Mas depois parece que Eles querem Arrastar muito o problema E não quer Terminar de uma vez Sabe Não sei qual foi a escolha Eu não tive essa percepção Teve personagens Que eu achei Que a história Foi boa E sustentou bem Até o final Como o da Primrose Que eu estou falando Porque na verdade Ela não é uma Garota pobre Que está lá No distrito De prazeres Se vendendo Ela veio De uma família Nobre Só que o pai dela Foi assassinado Ela veio Da rica família Aselhart Uma família Nobre Importante Mas um dia O pai dela Foi assassinado Ela viu Ela criança Pequena Viu o pai dela Ser assassinado E tudo que ela viu Dos assassinos Do pai dela Foi a tatuagem De corvo No braço do cara E aí marcou E aí a vida dela Desgraçou E ela jurou Vingança E tudo que ela sabe Desses caras É essa tatuagem De corvo E ela jurou Pro pai dela Que ela ia Vingar a morte dele Então toda a história Dela é movida A vingança E ela é curiosa Porque ela é uma Personagem dancer Mas as artes De magia dela São artes das trevas Que é uma coisa Que eu nunca tinha visto Em outro RPG Normalmente os Personagens dancer São ligados A arte A música A alegria Ela não Ela é uma personagem Dark É uma personagem Que usa magia Das trevas Sabe Eu achei super diferente A história dela É super diferente É uma história triste É uma história trágica É uma história de vingança Até os nomes Das magias delas Né Cato É Eu fiquei super surpreso De ver uma dançarina Assim sabe E E tem Tem personagens Que tem histórias Mais tocantes Como por exemplo O Alfin Que é um apotecário Apotecário é tipo Farmacêutico Boticário Tradução livre Assim Boticário Ótimo É porque O nome dele é Greengrass Então é grama verde Então é Mexe com planta Erva Que ele Quando ele era pequeno Ele Ele estava muito doente Ele estava condenado E um viajante Veio E curou ele E não pediu nada Em troca Nada O viajante Simplesmente curou ele E foi-se Sem pedir nada Em troca E isso marcou E isso marcou profundamente O Alfin Ele falou Nossa Esse caminho Que eu tenho que seguir Então ele devotou Toda a vida dele Para caridade E curar pessoas Então O ideal de vida dele É pegar E desenvolver Novos remédios Novas curas E salvar o máximo De pessoas que ele pode Totalmente graça E é legal Porque apesar Das histórias Serem interessantes A minha crítica É que elas não tem Nenhum entrosamento Elas não tem pontos De intersecção As personagens As histórias São totalmente isoladas Umas das outras Então acontecem Umas paradas Meio assim Meio nada a ver Do tipo assim A clérica fala Ó A minha irmã Foi raptada Temos que ir lá Salvar a vida Da minha irmã Aí o ladrão fala Sim, mas antes Eu quero roubar Aquela joia Naquela mansão lá Ah sim, pois não Vamos parar de salvar A vida da minha irmã E vamos lá roubar Eu te ajudo a roubar a joia Isso não faz sentido Os personagens Não conversam entre si Eles tem conversas Nas savernas Tipo assim A mercadora Que a treça Ela O objetivo dela É ganhar dinheiro Ser uma grande mercadora E ela fica perguntando Para o Alphi Mas vem cá Você faz esses remédios Quando você cobra? Não, não cobro Eu faço de graça Quero ajudar Mas por que você não cobra? Você podia ganhar uma grana Com isso Não, mas é tipo Então os personagens Têm interesses conflitantes Mas isso fica Na conversinha de boteco Lá E aí Personagens muito honrados Como o guerreiro O Albrecht Eles vão ajudar A missão de assassinato Da dançarina Não sei se uma clérica Uma clérica super devotada A Deus E a bondade Não sei o que Vai ajudar A missão de assassinato E vingança Da dançarina Sabe Sem pé nem cabeça Essa parada Isso meio que Vini Qual que é a sua opinião Sobre a parte de história Dos personagens? Olha Em termos de narrativa O que me chamou a atenção No jogo No começo Quando eu vi Por além do gráfico Né Desse primeiro momento Foi o gráfico Óbvio Isso de ter oito histórias Desenvolvidas Eu pensei Nossa Que legal Só que Eu fiquei bastante decepcionado Tanto quanto no Luigi Porque é isso Começa muito bem Algumas Começam muito bem Começam lá em cima Só que aí O desenvolvimento Ele é Clichê Ele é aquilo Que a gente já viu Em série Em jogo Em filme Em outros jogos Sabe Então ele não Parece assim Que eles pensaram Ó vamos fazer Oito histórias Vamos fazer oito histórias Só que chega na hora E só tem duas Três histórias Somente assim Muito muito bem Desenvolvidas mesmo As outras elas parecem Muito um copia e cola De coisas que já foram feitas E isso fica um pouco É um pouco ruim Pra você se engajar Com o personagem Né Por exemplo Você tá falando da Pring Rose Eu não gostei muito Da história dela Nem da história do Alf Pra mim A melhor história Apesar de eu não ter escolhido ele De começo É a história do Oberick É a questão de ser Um guerreiro ali É tudo honrado Mas que acaba Perdendo o país E acaba Ele tá procurando Outro cara Que sacaneou com ele Ele quer entender Ele quer entender Ele não entende Ele é todo quietão Ele não fala nada Ele só pensa 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 Ele nunca fala Isso assim Nossa Eu me conectei muito Com esse tipo de história E achei muito legal Mas aí por exemplo Eu chego na história Da caçadora Que eu nem consigo entender O que ela tá falando Porque ela usa Um negócio lá Um inglês estranhão Eu não consigo entender Eu não consigo entender Aquela história dela Eu falo lá Beleza Eu vou pulando Sabe Vou apertando Passa 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 E é isso A história do Thelion Começa ali E termina ali Tá ligado Porque não tem Uma surpresa ali Ali eu vejo assim O Thelion Pra mim É muito previsível E aí Tá ligado Mas aí gente São oito personagens O esquema de batalha Eu não joguei Eu não Cheguei a jogar Não sei Você consegue trocar De personagem Durante a batalha São quatro Principais E quatro na backline Podendo trocar Ou entrou com quatro São aqueles quatro Aqueles quatro Provavelmente Eu digo provavelmente Porque viajando aqui Nas histórias São oito histórias diferentes São oito personagens Então Em teoria Temos quatro pares De história Então Aqueles que se alinham Com os ideais dos outros Seguem Por exemplo A treça Mercadora Com o Alf Que gera remédio Eles tem um interesse Em comum Então Mas aí que tá Ele Na história Eles não mostram Esse interesse comum Não existe Esse interesse comum Não existe Não demonstra Mas se você usar Por exemplo Você moralmente Não faz isso Você moralmente Não vai colocar A Ofélia Junto na história Da Primrose Ofilia Desculpa Ofilia Você não vai colocar Ofilia na história Da Primrose Sim Mas eles estão Na mesma carroça Ali Eles estão Presenciando A história Um do outro Vamos roubar Aquele mansão Vamos O guerreiro honrado Vai lá ajudar Ele entra Do negócio Pra roubar Mas vamos agora Vamos agora Salvar lá O tempo sagrado Pra conseguir Vamos Agora vamos Partir na missão sagrada Agora Olha lá O cara que matou Meu pai Vamos assassinar ele Vamos Vai todo mundo Assassinar ele Vai o guerreiro honrado Vai o cara O cara das poções Que quer O cara da poção Que quer salvar todo mundo Vai lá assassinar o cara Lá Do pai da menina E vai a Clérica também Se vamos matar aquele cara Lá de salvar minha irmã É tipo Me flipando em cabeça O Alberic É um Aquele cavaleiro É um É uma história clichê É o cavaleiro Bondoso e tal Por que que não tem Quando ele tá junto com o Terran Não tem uma Tipo No meio da Apesar que quando você vai Entrar na cutscene É só o cara Tá ligado É só o cara Os outros não existem Pra ele Tá ligado É só o cara Isso me deixa fulo Tá ligado Porque se você tá com o Alberic Por exemplo Ele tá com a minha mãe Ele não vai questionar O cara Por que que você faz isso Por que que você fica Roubando a coisa dos outros Isso não tem cara Eu fico fulo Porque quando você vai Pra cutscene principal Das histórias É só o personagem Os outros não existem Tá ligado Naquela história Ele sozinho Os outros personagens Desaparecem Então Toda vez que tem cutscene De história Os outros Sete personagens Desaparecem Evapora E fica só aquelezinho Que é o principal Da história Os outros não interagem Nada Eles ficam olhando Escondido no mato Sei lá E isso tá me afastando Do dois Porque eu acho que o dois Vai seguir a mesma coisa O mesmo caminho Ou talvez corrija isso Coloque uma história Interligada Já que agora são oito Todo mundo já conhece A história dos oito Aquela história Do um já foi Agora ele já se conhece Eu acho que são Personagens diferentes Não são os mesmos Estou ligado São personagens diferentes Ele não é O dois não é uma continuação São novos personagens Ah Aí não Pois E outra coisa Aí você me pergunta Cata Mas assim A história O RPG Como o mundo Ele não tem Uma história em comum Tipo uma ameaça global Que eles tem que salvar Um inimigo comum Que todos eles querem É Assim Tem Mas é bem ruim Esse arco É o arco mais fraco De todos Que não faz sentido É o do Sirius Entre aspas Vamos dizer assim O Sirius mais ou menos Vai É Ele Tem um arco Que é interligado Com todo mundo Mas a interligação É bem Bem fraca Sabe É bem É tipo assim A galera não quer salvar o mundo A galera só quer Olhar pro próprio Ombigo Fazer o próprio problema O ladrão O ladrão Quer pegar e Quer assaltar as coisas Ele lá quer saber Enfrentar o demônio E salvar o mundo Não quer nada Entendeu Então Tipo A Primrose Ela quer vingar o pai dela Quer salvar o mundo Caramba O mundo que se exploda Sacou A Hanet Quer salvar o mestre dela Salvar o mundo Se der tempo salvo Entendeu Então ele tem Assim Esse inimigo finalzão Você tem que desenvolver Todos os personagens Você tem que desenvolver bem Você tem que estar No nível alto E de preferência Liberar as classes secretas Porque senão É osso Pra pegar esse cara Viu Aí é um inimigo Que dá maior trabalho Pra matar E quando mata Assim ele fala Revela a história final Você fala Nossa Que coisa ruim E mesmo assim Eles não tem ligação Nenhuma com aquele vilão Tá ligado Não Não Porque eles tem Uma fraca ligação Com o vilão Alguns deles E não convence Esse é um problema Outro problema O Victor Adereçou isso Que apesar de ser Oito personagens O grupo é quatro E só fica andando quatro Lá Os outros quatro Desaparecem E pra você Botar um dos quatro Que estão na reserva Você tem que tirar Um dos quatro Da ativa É só quatro De cada vez Então o jogo Seria um quad path traveler Não um octopath traveler Um quad path traveler Então o mais normal Dos jogadores Que estão sem tempo irmão Os caras escolhem os quatro Que ele gosta mais E o resto ele abandona Nem olha mais Ele desenvolve no máximo Os quatro Que ele gosta mais E isso aí O resto dane-se Isso também é reforçado Porque assim Os personagens Eles tem um sistema De habilidades de campo Habilidades especiais Isso é bacana Tá Que por exemplo assim A A Ophiria Ela pode pegar E através da fé Convencer pessoas A entrada Na causa dela E aí durante uma batalha Ela pode summonar Essa pessoa Que ela trouxe Pra causa dela Pra ajudar na batalha O Cyrus Que é um estudioso Ele pode olhar um inimigo E descobrir uma fraqueza Oculta do inimigo Só de olhar ele Porque ele é um estudioso A Tracer Que é a mercadora Ela consegue achar dinheiro Na cidade Achar dinheiro Quando tá andando no mato Então é super útil No começo da campanha Então assim Pô Mó legal né Que os personagens Têm habilidades únicas De campo né E que pode usar em batalha Pô Bacana Maneiro Só que essas habilidades De batalha De campo Se repetem de duas em duas Por exemplo Lembra que eu falei Que a Ophelia Pode conquistar as pessoas Através da fé Trazer pra causa dela Então a Primrose Que é a dançarina Consegue conquistar as pessoas Por sedução Ela seduz o cara E ele fica babando Por ela Ele fica andando do lado dela E quando ela quiser Ela sumona Ela sumona esse cara em batalha Pra batalhar A mecânica é igualzinha Da Ophelia Só muda o jeito de fazer Eu sinto que eles quiseram Fazer Eles quiseram tirar um protagonista Sabe Pra poder fazer algo assim Meio diferente Assim E eu acho que a falta De não ter um protagonista E não ter um Uma história Um inimigo em comum Central Assim Eu acho que isso Peca muito assim Na história Sabe Poderia ter Assim Por exemplo A história Da dançarina Da Primrose Ela é a minha favorita Também Gosto muito da história dela Ela poderia muito bem Ser uma personagem De um protagonista E ter a sidequest De resolver ela Tá ligado De ser uma sidequest Meio que obrigatória Porque o Dragon Quest Ele faz muito isso Ele tem o protagonista Principal E tem Suas pares Além deles se conversarem E terem Um relacionamento Desenvolvido Você tem que Resolver Vai ter uma hora Na história Que você vai ter Que parar Para resolver O problema Do personagem Secundário Acho que eles Quiseram fugir Dessa formulazinha Para fazer algo De diferente Sim Aí a reclamação Que eu tenho É que as habilidades De campo Elas meio que Se repetem E são redundantes Por exemplo O Alfin Que é o apotecário Ele pode chegar Na cidade E levantar informações Ele bate um papo Com a pessoa E levanta informações Dela Aí o Cyrus Que é o estudioso Ele levanta informações Estudando a pessoa Ele olha Isso aqui É a mesma coisa Assim na prática É o Alfin É a contrapartida Do Cyrus e do Alfin E aí você não consegue Fazer um no outro Ou se faz um Ou se faz outro É O guerreiro Ele consegue Ele consegue pegar E chamar Uma pessoa Para um duelo Aí eles duelam E o guerreiro consegue Nocautear um cara Mas a Hennet Que é a caçadora Também consegue Ela provoca Aí é diferente Ela não convida Para um duelo Ela usa o bicho dela Os animais dela Para provocar o cara O cara vem na provocação E ela ataca o cara Com os animais Mas na prática A mecânica é igual Então as mecânicas Elas se respeitem De duas em duas Então são redundantes Você pode fazer Um quad path traveler E não um octopath traveler Você tem que E também Você tem que ter O upgrade Dessas Dessas Sub-abilidades Também E assim Para mim Cata Victor e Luigi Isso limita O jogo Não a classes Mas essas habilidades Pessoais E assim O meu time É o cara É o ladrão Porque ele consegue Abrir os Baús Que é bastante importante E ele consegue Roubar as pessoas A Ophelia Porque ela consegue Convencer O Oberick Porque ele consegue Knockoutear E o Sirius Porque ele consegue Analisar Então eu consigo Pegar os quatro Arquétipos Por exemplo Para mim Não faz sentido Ter o Alphen E o Sirius juntos Entende? Porque aí Eu vou sempre Estar faltando Alguma coisa Para fazer Uma possibilidade Os dois são Personagens de informação Aí vai faltar Alguma habilidade Por exemplo O Vini Não vai conseguir Abrir baú Por exemplo Porque ele Desperdiçou um slot Em coisas redundantes Eles podem ter Classes diferentes Mas essas habilidades Continuam E faz você Não usar muito As outras Os outros personagens Você fica preso Em só quatro Isso A habilidade de personagem Ela não muda Então isso Meio que também Dá uma quebrada Assim no time Porque você fala Não quero ficar Com dois caras redundantes Não vou botar Pring Rose E a Ophelia Apesar que Uma é dançarina Tem as habilidades Dançarina Outra é clérica Tem habilidade cura Então você Tem que usar Classes secundárias Para suprir Essa falta Dá para contornar Mas seria legal Se o grupo Fosse de oito Ou se tivesse A habilidade Você fica trocando Dinamicamente O personagem ativo Como o Victor Tinha falado Fica trocando Você tira um aqui Põe ali Beleza Mas não Você fica andando Com o grupo de quatro E aquele grupo de quatro Até que você mude A formação deles Vini E quais são as suas Considerações finais Para Octopath Traveler Olha Cata Olha Victor Luigi Amigos aqui Do Nblastcast É um jogo Incrível Eu acho que ele tem Muitas qualidades Muitas vantagens Mas Não é nota 10 Não é um jogo Assim que Meu Deus Esse é o meu Top 10 jogo Do universo Sabe Não É um jogo bom É um jogo que ele faz Uma boa homenagem Mas para mim Por exemplo Não desbanca É o Final Fantasy Tactics Então Eu acho que ele Serve como homenagem Mesmo Sabe Ele homenageia Ele traz um frescor Para o gênero Com essa questão De gráficos De efeitos De música Assim muito forte Só que Peca na história E isso acaba Então me desmotivando Eu compartilho Da opinião do Luigi As histórias Tanto que eu parei Eu joguei 55 horas Para mim Num RPGzinho É pouco É bem pouco E eu peguei Para rejogar agora E daí eu pensei Nossa O que está acontecendo mesmo Aí ele mostra sempre Nos capítulos passados Ah é verdade Essa história é desinteressante Não sei se eu quero continuar E aí eu fico nessa situação E puxa vida Será que termino Será que não termino Será que gasto Mais 55 horas aqui Enfim Eu acho que poderia Nesse sentido A história ser muito melhor Mas No geral Eu acho que é um jogo Nota 8 Para mim Eu daria nota 8 Victor E suas considerações Sobre Octopath Traveler Pô eu queria poder Ter jogado ele Eu falo assim Do jogo Vendo o conteúdo Porque eu acompanho Bastante a história Eu gosto muito Das histórias Dos jogos E para mim Octopath tem um universo Tão rico Mas tão rico Que ele peca pelo excesso Ele peca pelo excesso Porque assim Tem 8 personagens 8 ramificações 8 ramificações Da história 4 capítulos Para cada um E aí você Vai em cada um E aí Não interliga E aí eles tem muito A questão de combinação De nome A parte de magia Toda a parte Da lore Do universo De Octopath Então assim Para mim ele peca Pelo excesso É um bom jogo Eu quero muito Poder jogar esse jogo Só que aí Bato um pouco No que o Vini falou agora 55 horas Para um jogo Que tem um universo Tão grande como esse Realmente eu acho pouco Eu talvez possa demorar Um pouco mais Porque eu vou querer Fazer tudo do jogo Porque o complexionista Tem esse toque A gente quer fazer Tudo de todos Então talvez eu deva Esbarrar nas 200 horas De jogo Só que aí a gente tem Que dedicar esse tempinho E aí é complicado Eu fiz o jogo todo Eu sou daqueles Que entram na cidade Cada NPC Eu vou lá Escrutinizar o cara Levantar as informações dele Eu vou seduzir Eu vou levar ele pela fé Eu vou duelar com ele Vou provocar ele com o bicho Vou fazer tudo Que dá pra fazer com o cara Vou roubar ele Vou comprar os equipamentos dele Tudo Tudo, tudo Eu levei 180 horas Pra terminar o jogo Eu vou fazer isso aí Provavelmente também Mas eu dei o final verdadeiro Eu sei o que acontece Gente O final verdadeiro Não vale a pena não Precisa não, viu É legal pela batalha Mas a história esquece E que nota você daria? Eu daria o nota 1,8 1,8 8, 8,5 Vamos colocar com louvor 8,5 Porque o universo É promissor É rico Mas 8 É a nota final 8,5 É se a gente forçar a barra Luigi Suas considerações Sobre o Octopath Traveler Assim Pra mim O jogo Apesar dele ter Ter mecânicas Tecnicamente É um jogo Beira a perfeição Acho que O único defeito Técnico dele Suas habilidades Sub-habilidades Dos personagens O jogo Ainda assim Ele peca Pra minha história E muito Eu jogando Eu tive a mesma Sensação Que eu tive Jogando Dragon Quest 9 Pra ouvinte Pra quem não sabe Dragon Quest 9 Ele é um jogo Pra entender É se ele tem Essa coisa Dos personagens Não conversarem Não se interligarem Porque no Dragon Quest 9 Você tem o protagonista E aí você tem Os personagens Genéricos Que você pode criar Ali E eu tive Essa mesma Mesma sensação Ali De apesar de ter Histórias Algumas boas Outras nem tanto Os personagens Não se conectam Não se conhecem E pra mim A minha visão É que a Square Quis fazer algo De diferente E eu acho que Ela quis fazer Diferente demais Nesse sentido E pra mim É uma nota 7,5 Pra 8 Legal Então eu acho Esse jogo Fantástico Em termos de gráfico Maravilhoso Maravilhoso Ele Ele criou Uma nova Ah esse jogo É tipo Octopath Traveler É divino Trilha sonora Fantástico Um dos melhores jogos Que eu já joguei Em termos de trilha sonora Maravilhoso Jogabilidade Super afinadinha Super gostosinha De bolar as táticas Tudo A história Eu acho interessante Essa proposta De você ter 8 personagens Você não tem um protagonista Você tem 8 E você é livre Pra desenvolver A campanha Desses 8 Na ordem que você quiser Se você quiser Tem personagens Que você pode ignorar Completamente Nem relar nele Na campanha Tudo bem Dá pra fazer É legal Essa liberdade Que ele dá Mas foi mal executado Essa proposta De 8 linhas De personagens Porque elas não Têm sinergia Elas não têm conexão E isso realmente Me incomoda Porque gera Esse furo de roteiro Doido Que eu falei Geram situações Que não fazem sentido Nenhum Assim Vamos matar Vamos matar o cara Lá Clérica do bem Vamos Vamos assassinar O cara Só pra chegar Nessa parte Então Pô Caramba O O O Imagina O O Boticário Lá Falando assim Não Porque a minha missão É levar a saúde E o bem Para as pessoas Porque eu sou grato Porque Assim Eu quando criança Fui salvo De graça Aí a pessoa Não quis nada Então eu quero pegar E eu quero levar O bem Para as pessoas Aí chega assim Vamos Mas aquele cara lá Assassinou o meu pai Ah beleza Então vamos lá matar ele Dá água para o vinho Caramba Caramba Ele não vai falar Matar errado Nem isso Então pô Então ele gera Essas situações Meio desconectas Então Por isso Ele não é nota 10 Se ele tivesse História sensacional Aí seria nota 10 Jogo nota 10 Mas ele não é Então Ele é um jogo Nota 8,5 Para mim É um jogo Nota 8,5 Mas ele É um jogo Não se engane É um jogo sensacional Mesmo que ele não tivesse histórias Se ele fosse jogar um jogo de tática Seria um jogo que valeria a pena jogar Porque é fantástico Fantástico mesmo Recomendo E você ouvinte Quais os seus personagens favoritos De Octopath Traveler Você tem vontade de jogar? Você já jogou? Você é doido que nem eu Que jogou 180 horas dele? Quais os seus personagens favoritos? O que você achou Dos gráficos? Da música? O que você sentiu Quando ele foi anunciado Como exclusivo de Nintendo Switch? As histórias Quais os seus personagens favoritos? Qual a história que você seguiu? E o que você acha da conexão? Você acha que a gente está errado? Você acha que tem conexão? Você acha que a história final Do jogo que conecta todo mundo Você acha que ela é legalzona? E eu que não entendi? Coloque aqui nos comentários O Nblastcast Ele não é só esse podcast Que você ouve Ele é um site Com notícias Com Ele é um site com notícias Com análises E que nele você pode entrar E dar a sua opinião Sobre as notícias E dar a sua opinião Sobre esse podcast também Muito obrigado Por acompanhar a gente Mais essa semana Um grande abraço Até semana que vem Valeu Valeu Até mais gente Edição Sonorização Feitos por Luigi